Olá, o Repórter Justiça de hoje vai tratar de um assunto que interessa a todos nós, a segurança alimentar. A nossa primeira parada é aqui no restaurante comunitário do Distrito Federal, onde são servidas todos os dias cerca de 750 refeições. 11 horas da manhã e muita gente já está faminta. Basta o restaurante abrir para a fila se formar. É só pegar o prato e escolher entre as opções. O Marcos almoça no restaurante comunitário que fica perto do trabalho dele há cinco anos. O professor de educação física gosta de comer aqui. Ele considera a comida boa e saudável. Tudo balanceado. Então, eu fico até observando que as pessoas que não procuram muito o restaurante comunitário é porque elas já têm um padrão de alimentação totalmente diferente. Então, com isso, ela pensa o quê? Poxa, eu gosto daquela comida mais gordurosa, mais salgada, entendeu? Mais oleosa. Outra qualidade fundamental é o preço. O professor gasta apenas R$ 2,00. Se fosse almoçar em outro lugar, gastaria pelo menos R$ 15,00. Diferença importante nessa época de orçamentos apertados. Sim, faz porque você tem que pagar uma conta de água, uma conta de luz, se há necessidade de comprar um remédio, quando assim você quer, ou o lazer também, né? E a limpeza do restaurante, Marcos, você observa? Primeiramente, eu acho que nem tanto o prato como a bandeja, mas a pessoa que vai me servir, que realmente ela já tem uma proteção, já questão bocal, entendeu? Tem uma touca. Então, mediante isso aí, já dá para você ter uma análise que realmente tem uma higiene. O que chama a atenção do Marcos é a proteção usada pelas ajudantes que servem os pratos. A roupa também está sempre branquinha. A Cristiane é uma das nutricionistas que fiscaliza a qualidade dos alimentos e da prestação dos serviços. Os restaurantes comunitários ficam sob a responsabilidade de empresas contratadas pelo governo. Os alimentos, enquanto não são servidos, estão sempre tampados. O alimento é protegido contra qualquer contaminação. Você pode observar que a gente protege contra moscas, poeira ou algum resíduo de foligem que possa vir a atingir o alimento antes que ele seja servido para o usuário. A preocupação com a limpeza também é constante. Com esse mesmo objetivo, a proteção contra o risco de contaminantes. Você vai observar que durante o funcionamento a rampa também é limpa para que nenhum resíduo da comida que já caiu na rampa, que está contaminada, possa ir para o prato do cliente ou retornar para dentro das roupas. Pratos e bandejas também recebem toda a atenção. Assim, a comida fica até mais gostosa, garante o Geraldo. E a comida, como que está? Está boa? Está boa, está ótima. O pessoal de baixo poder aquisitivo é importante, né? Bom, agora a gente vai mostrar como é o funcionamento de uma cozinha. Mas para entrar aqui, já é preciso ter alguns cuidados com a higiene, como, por exemplo, a touca que eu estou usando e ele também. E aqui dentro da cozinha tem uma série de regras que a gente mostra agora para você. Aqui, lavar as mãos é sempre uma obrigação. Todos usam roupas claras, touca e muitas vezes até máscara. O Advan é o cozinheiro responsável. Advan, e como que é a responsabilidade fazer comida para 750 pessoas todo dia? É difícil, só que dentro da cozinha, como diz, né? Eu, ajudando, tem que ter tudo, tem que trabalhar tudo igual, sabe? Na verdade, né? Tudo igual. Não é difícil, não. O negócio é ter agilidade, todo mundo tendo agilidade. E para ser um bom cozinheiro, Advan, é preciso gostar do que faz? Tem que gostar. Se você não gostar e não fazer, não pode fazer de qualquer jeito, né? Você tem que fazer com força de vontade também. Em todo o Distrito Federal são 14 restaurantes comunitários. São servidas em torno de 18 mil refeições por dia. Por conta disso, a fiscalização também é rigorosa. Nós verificamos desde o recebimento que a empresa faz, né? Dos fornecedores da empresa, nós acompanhamos esse fornecimento. O armazenamento de forma correta, dentro das câmaras, o que precisa ser refrigerado, dentro do estoque de uma forma correta. E até o preparo e o momento que ele é servido para o usuário, para que não tenha nenhum risco de contaminação nesse momento. Desde o recebimento até a distribuição para o usuário. Além da preocupação com a higiene, tem a preocupação com a qualidade e quantidade dos alimentos que são oferecidos. De acordo com o Jefferson Urani, subsecretário de Segurança Nutricional do governo do Distrito Federal, os restaurantes comunitários cumprem um importante papel social. O restaurante comunitário, ele procura levar a população a uma condição de se alimentar, tá? Num preço que ela consegue pagar, ou teoricamente, a gente acredita que consiga pagar, porque nós sabemos que infelizmente tem pessoas que não conseguem pagar hoje o valor que está nisso. E por isso nós localizamos ele em regiões periféricas. Então levamos uma alimentação saudável e levamos uma alimentação em quantidade, qualidade e com preço que a população pode pagar. Nós queremos chegar ao ponto de conseguir cadastrar, por exemplo, pessoas em situação de rua, que se não tiver como pagar nenhum real, que a gente possa oferecer esse alimento para ele. Para complementar, também é feito um trabalho para identificar e oferecer alimentos para famílias carentes. Entregamos a cesta emergencial para aquelas famílias que procuram o CRAS, a rede de assistência, e é verificada realmente a necessidade dessa família, desse alimento, que ela tem insegurança alimentar, seja leve, média ou grave, tá? Então nós mandamos para a casa dessa pessoa uma cesta de alimentos. Nós conversamos com a advogada Melanie Costa, especialista na área sanitária, e que trabalhou por nove anos na Anvisa. Ela participou da criação do Regulamento Sanitário de Embarcações e de Região de Fronteiras. Ela disse que a Lei 6437, que já tem quase 40 anos, não prevê, por exemplo, a responsabilidade solidária para o produtor e revendedor de um produto estragado. Muitas vezes o fiscal, ele se serve da lei do consumidor para poder conseguir esse aparato, ou até de uma interpretação em relação a dispositivos da lei. Mas ela não é muito clara em relação a isso. Outra coisa também que ela não é muito clara é em relação aos critérios para definição de penalidade. A especialista também fala da importância da denúncia. Quando eu vou, por exemplo, num restaurante e eu peço um alimento, e no momento que esse alimento está disponibilizado para mim, eu de imediato verifico uma alteração no odor, na forma, na cor. Aquilo ali já tem que levantar um sinal. Eu não preciso esperar o produto ser consumido para poder me indignar contra aquela situação, pedir um novo produto, questionar o restaurante. A CIDADE NO Blood Obrigado.